E aproveito para te desejar um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso, com muita saúde, muitas felicidades, muitas alegrias. Que nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre, sempre. Amém, amém, amém. E muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Um beijo muito carinhoso. Te amo.